Calma, vai comunicando, vai comunicando, gente, ó a gente... Calma! Nossa, ele vai atar pra morrer. Tá dentro do ponto. Ele não foi com ela, não. Vem comigo. Solta. Meu Deus, time, muito incislicente, pô! Cês... Porra! Vai comunicando, bicho, vai comunicando, cara! Vai comunicando, porra! Relaxa, relaxa, relaxa! Ah, não comunicaram nada, pô! Porra!